Olá, tudo bem? Sou o Celso Sainte da Facídes Insight. Estou aqui para convidá-lo para uma série de webinars que estaremos fazendo na semana que vem. Pois é, teremos um hoje, dia 21 de maio, quinta-feira, mas em função do feriado antes de ser participado, decretado no município de São Paulo, decidimos postergar para a semana que vem. Ou seja, teremos dois na semana que vem. Para quem me conhece, principalmente da área de facílices, sabe que eu sempre fui ficar engajado participando de vários grupos de discussão, de benchmark, de muito conteúdo, de muito aprendizado. Nesse meio tempo, eu acabei criando um círculo de arminabilidade muito grande nesse segmento. Então, para isso, eu conto com duas dessas aí para a semana que vem. A primeira delas é a Cornet. Para quem não conhece, a Cornet é uma associação americana que tem três pilares, real estate, facílices e projetos. Então, estaremos falando. O que será dos espaços cooperativos pós-pandemia? Para isso, conto com o Renato Sousaro, o atual presidente do Chapter Brasil, Wilson Martini, que está em Miami, no Chapter lá de Miami, na Cornet. Fred Vasconcelos, que é formado em INCIAR, Master Corp Real Estate da Cornet também. Então, meu muito obrigado aos três que aceitaram o meu convite para debater esta paula. E também teremos a participação do Grupo GAS, Grupo de Administração de Serviços, atualmente, GAS Facilis. E uma outra iniciativa que é Facilis Nect, um grupo de profissionais e gestores de facílices que trabalham em empresas de tecnologia. Então, para isso, estaremos discutindo como que está o plano para a continuidade da operação. O Grupo Facilis, além da operação, ajuda fundamentalmente para a manutenção e crescimento por visita das empresas. Conto com o Vaness, que é atual presidente do Grupo GAS Facilis, que é líder do Grupo Facilis Tech. E esse é Ergóis e Thaisa Cruz para esta discussão. Então, para a semana que vem, aguardo vocês, dia 28 de maio, quinta-feira, às 10 horas e às 19 horas. Até lá, um abraço.